Gente, com a chegada do Natal, aumentam aí as compras de fim de ano, né? Por isso é importante ficar atento às regras aí da troca de devolução de produtos quando houver a necessidade. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando um pouquinho aí sobre esse assunto. Algumas orientações são necessárias na hora de auxiliar os consumidores nas compras para quando houver necessidade de troca ou devolução. Isto é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor e é importante prestar as orientações ao consumidor quando ele vai até a loja. Nesta loja, o proprietário explica como é o procedimento. Sim, aqui a gente sempre orienta, né, tal, questões assim pra pessoa não retirar a etiqueta da peça, né? Porque a pessoa pra trocar aqui na loja, né, ela tem que trazer a mercadoria com a etiqueta fixada, né? Se for o caso de for um presente, né, nós apagamos o preço, né, mas o código da mercadoria fica ali, né? Então, toda vez que a pessoa compra, se não serviu, tal, questão de tamanho, cor, né, que nós trocamos tranquilo pro nosso cliente. Se tiver a etiqueta, né, só não dá pra trocar se a pessoa não tiver a etiqueta ou anota fiscal, cupom fiscal, né? Mas se a pessoa tiver, a gente não põe nem um empecilho pra ele trocar, não. De acordo com o órgão de proteção e defesa do consumidor de Três Lagoas, o PROCON, o consumidor deve se atentar na hora das compras feitas em lojas físicas e exigir sempre o cupom fiscal que comprova a relação de consumo com a loja em que realizou a compra. Neste comércio, o prazo para troca ou devolução é de sete dias. Bom, aqui a gente entrega, né, um comprovante pro cliente, até mesmo pra que ele, né, não venha a ser perder aí, que também a gente coloca uma data, né, limite e tudo mais. E aqui na loja a gente coloca uma data aí de sete dias, né, úteis pra ele vir trocar, ou seja, ele compra numa segunda-feira e tem até na próxima segunda-feira pra ele fazer essa troca. Então ele já sabe dessa data limite, né, e ainda mais também por causa do final de ano também, né, essas compras, é tudo presente e tudo mais. Então sabe que tem que entregar esse presente pra pessoa e a pessoa vai ter esse prazo aí pra poder fazer a troca caso não sirva, né. Marta diz que já começou as suas compras de Natal, disse que está bem atenta e sempre é bem orientada neste sentido. Bom, no momento eu tô sendo bem orientada, né, inclusive, que nem eu falei aí, acabei de falar pra você, eu comprei um ventilador, o ventilador parou e recebi o ventilador de volta. Queimou e recebi, não recebi o ventilador, e sim o valor em dinheiro. De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quando o defeito é aparente, o prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos com maior duração, contados a partir da data da compra. Se o defeito ou falha estiver oculto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer a partir do momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Enquanto as compras em lojas físicas obedecem prazos diferenciados para troca de produto, se necessário, através da internet, o consumidor tem até sete dias para trocar a mercadoria e receber o dinheiro total do produto de volta, se for necessário. Suiane diz que geralmente não faz troca de produtos, mas, como é comerciante, diz que sente dificuldade por parte de alguns clientes. Eu geralmente não troco, mas eu trabalho em loja de roupa e a dificuldade, na verdade, é o cliente, que às vezes demora muito tempo para vir trocar e tem problema, mas... Essa questão de desobedecer o prazo, é isso? É. Aí às vezes leva, demora um tempo, aí a gente que tem que... Mas, por mim, não. Geralmente eu compro e não troco. Em Três Lagoas, se o consumidor tiver algum problema nas compras de Natal, ele poderá entrar em contato com o PROCON através do 3929-1819 ou 3929-1820. Já para as compras feitas pela internet, é importante observar se o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço físico e canais de troca e atendimento estão visíveis no site de compra.